Olá! É sempre válido ressaltar o importante caminho que a mulher tem traçado no desenrolar da vida para ocupar um lugar cativo na sociedade. Seu empenho forte em adquirir melhores condições, firmar o seu valor e as barreiras que encontra pelo caminho. Sabemos que ainda há quem pense que o lugar dela é só com os deveres da casa e filhos. Esse paradigma vai sendo quebrado aos poucos e abrindo a ideia que a mulher pode sim duplicar, triplicar o seu papel e ser grande e profissional. Há muito tempo, a mulher é parte importante da força no desenvolvimento da ciência e da tecnologia. A contribuição feminina para a inovação tecnológica é imensurável. Desde 1843, quando a matemática inglesa Augusta Ada King criou as primeiras linguagens de um computador. As mulheres, desde então, vêm revolucionando e conquistando cada vez mais espaço no mercado da tecnologia. Porém, essa participação ainda está longe da ideal. Nossa convidada de hoje é empreendedora por natureza e apaixonada por conexões. Fundadora de uma consultoria especializada em startups, gestora de privacidade de dados, palestrante e uma das idealizadoras do Eu Conecto, um movimento de empreendedorismo feminino com a finalidade de conectar mulheres com o espírito empreendedor. Eu recebo hoje Camila Dutra. O Mulher em Foco está começando. Fique com a gente. O dia a dia está cada vez mais digital. Com o cotidiano marcado pela inserção de softwares, equipamentos eletrônicos, produtos e soluções que necessitam conhecimento de todos. Diante dessa realidade, é preciso se atualizar, se conectar e se inserir em novas profissões. Qual é o espaço ocupado por mulheres no setor da tecnologia? Como podemos ser parte desse crescimento, trazendo soluções, inovações e debates que superem a desigualdade entre os gêneros e promovam verdadeiros avanços para a sociedade? Seja bem-vinda, Camila. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada, Isabela. Questões que já deixamos no começo da entrevista, né? Tanta coisa para mudar nesse mundo, mas aos poucos tudo está se transformando. O mundo está muito tecnológico e várias palavras que nós ouvimos todos os dias, mas muita gente nem sabe o que é. O que é startup? Startup nada mais é que uma empresa escalável e que a gente pode replicar ela várias vezes. É muito conceitual e eu gosto de trazer bastante exemplo. Um exemplo que todo mundo faz hoje em dia é o Uber. Uber é uma startup. Outro exemplo é o Nubank. O Nubank já foi uma startup, hoje ele já é uma empresa listada na bolsa, mas ele já foi uma startup. Então é uma empresa de tecnologia que a gente consegue replicar várias vezes. E que serve para ajudar muita gente, para deixar a vida mais fácil. Mas o que não deixa a vida mais fácil é saber usar essa tecnologia. Várias pessoas nasceram já existindo internet, mesmo discada, mas utilizar essas ferramentas que facilitam a vida... Vamos dar um exemplo, né? Como você falou, né? Transporte, fazer compras no supermercado, fazer compras que estão muito longe, mas que elas vão chegar até a sua casa e tantas outras como serviço de banco. É preciso sempre estar aprendendo, né? Quando eu falo, me refiro a aprender, eu vou pôr no sentido das pessoas que têm dificuldade dessa tecnologia. Existe muita gente ainda precisando conhecer? Eu vejo que existe muita gente precisando conhecer, porque infelizmente a gente teve a pandemia. E o mundo digital, ele foi inserido de uma forma meio que obrigatória, porque a gente não poderia sair de casa para ir ao banco, para ir ao supermercado. Então a gente teve que aprender na marra. Um exemplo é a minha avó que me manda o WhatsApp todos os dias. Antes ela gostava muito mais das visitas, agora a gente consegue mandar um WhatsApp. Então é muito interessante que a gente tenha esses pontos positivos de aprendizado, mas nem todo mundo conseguiu aprender, porque é algo que muitas vezes não foi criado junto, né? Então é algo que a gente abomina, que a gente fica com receio de aprender. As pessoas são tomadas por aquela necessidade, né? E acabaram fazendo reuniões, aprendendo na marra, remotas. E precisou, né? Imagina quantas pessoas também estudaram de forma remota, mas também houve todo esse tropeço, né? Porque as relações humanas são muito importantes também. Ela tem que vir para ajudar, agregar, mas não pode ser, como você falou, uma coisa assim fria e que as pessoas são tomadas pela tecnologia e não existe mais nada. Camila, você é bacharel em Direito e trabalha com tecnologia e proteção de dados. O curso de Direito auxiliou nesse teu trabalho hoje? O curso de Direito foi essencial para o meu trabalho hoje em dia. É muito importante a gente falar que eu não sou advogada. E por que eu sempre friso isso? Porque a gente tem várias vertentes dentro do Direito e é importante a gente sempre elencar que nem tudo é ser advogado. Um exemplo sou eu, que sou profissional de privacidade e proteção de dados. E por que eu exerço essa profissão? Porque eu tenho algumas certificações na área internacional. E é claro que privacidade e proteção de dados, ele está muito ligado com tecnologia. Então eu também exerço e auxilio as empresas, as startups, empresas de tecnologia nessa área jurídica. Claro que na minha equipe contam advogados também. Muitas profissões acabaram assim, ficando um pouquinho de lado, né? Quando as pessoas vão buscar uma alternativa de trabalho. Ou então, se não ficam de lado, elas precisam se atualizar. Isso acontece em várias profissões. Já é assim, né? O médico precisa estudar sempre o professor. Mas alguns cursos... Biblioteconomia, por exemplo. É um curso que precisa da tecnologia hoje para fazer toda a organização. Então, as pessoas precisam sempre estar aprendendo. Não importa a profissão, né? Eu acredito muito que o aprendizado é algo essencial do ser humano. A gente precisa estar aprendendo para estar vivo. Muitas vezes é algo que as pessoas não requerem muito, mas com a inserção da tecnologia, a gente precisa se reinventar. Eu sempre falo que a gente gosta de se reinventar. A gente está reinventando novas profissões... A gente está reinventando profissões antigas, inventando profissões novas. Como é um exemplo hoje em dia, um desenvolvedor de tecnologia hoje, ele é muito assediado no mercado de tecnologia, porque é necessário esse desenvolvimento, essa transformação. Quando você fala assediado, eu já imagino assim, o valor da remuneração de alguns profissionais. Ele pode ser alto? Ele é extremamente alto. Dentro do mercado de tecnologia, a pessoa que mais ganha hoje é o time de tecnologia, principalmente desenvolvedores, essas pessoas que cuidam de fato da tecnologia da empresa. Porque são poucas pessoas, são poucos profissionais no mercado, então o mercado tem uma escassez de desenvolvedor, como também estão entrando aos poucos. Então, quando a gente tem uma escassez e uma necessidade muito alta, a gente eleva os valores. É um exemplo muito claro que a gente trata dentro da X-Plan, para a gente conseguir conter esses profissionais, trazer eles para dentro do quadro societário, fazer eles donos do negócio. E quando a gente fala desse mercado, é um mercado internacional. Os Estados Unidos estão precisando de desenvolvedor, então lá o salário deles é em dólar, como se fosse o mesmo salário aqui, só que um desenvolvedor vai preferir receber em dólares, por exemplo. Ah, com certeza. Você fala em X-Plan, é uma empresa montada, que você tem sócios. Conta um pouquinho, assim, dessa trajetória profissional. Bom, eu morei dois anos na Austrália, no meio da minha faculdade. E assim que eu retornei da Austrália, eu reencontrei um grande amigo meu, terminei a faculdade de Direito. E nesse reencontro, a gente decidiu empreender, porque essa veia empreendedora é muito forte desde a minha infância, porque eu tenho uma avó que é uma inspiração para mim nesse empreendedorismo. E a gente criou a X-Plan, que é uma consultoria legal especializada em startups e empresas de tecnologia. E a gente auxilia toda a startup nessa área jurídica, sempre de forma consultiva, porque a gente sempre fala que a gente não é bombeira, a gente não apaga fogo, a gente é engenheiro, a gente estrutura as empresas para, de fato, serem um unicórnio, por exemplo. Ah, que maravilha, né? Começa de baixo, né? A coisa tem que dar certo para seguir adiante. Você falou do curso que você fez e depois estudou, estudou e entrou nesse meio da tecnologia. Ainda são poucas mulheres que trabalham ali? São muito poucas, assim. Eu vejo que cada vez mais a gente tem um aumento de mulheres na tecnologia e na inovação, mas eu sinto falta delas. E é extremamente importante porque hoje existem pesquisas que quando mulheres estão inseridas no cargo de governança, no cargo mais alto de líderes, elas conseguem desenvolver melhores as equipes. Então, dentro da X-Plan, a gente sempre tenta fomentar essa parte de, principalmente eu, enquanto CEO da X-Plan, eu tento sempre contratar mulheres ao invés de contratar homens. Ah, Camila, mas você tem preferências? Você está excluindo os homens? Não, eu estou dando uma oportunidade maior para as mulheres, porque eu vejo que por ser um mercado de tecnologia, ele ser muito masculino, muitas vezes as mulheres não têm espaço, elas não têm oportunidade. E isso é um agradecimento e uma parabenização até para esse programa, para a gente desenvolver de fato esse empoderamento feminino. E você já sentiu como mulher alguma dificuldade com relação a essa quantidade de homens que tem nessa profissão? Eu já senti bastante dificuldade hoje, eu aprendi a lidar com esse machismo estrutural, porque muitas vezes é um machismo estrutural velado, as pessoas falam, não, mas ele não quis dizer isso, assim. Um caso muito recente, eu estava na reunião, eu e o Pablo, um homem grande, então assim, ele tem um porte que as pessoas não se intimidam com ele. E eu estava explicando e na reunião só tinham homens e eu. Aí um dos sócios pegou e falou assim, agora eu vou falar diretamente com o Pablo. E eu tinha acabado de explicar uma coisa, eu falei, sorri, sorri a Yacine, falei, Pablo, não entendi o que ele quis falar, se ele estava me cortando. Então assim, muitas vezes existem situações que a gente precisa de fato se posicionar e muitas vezes eu aprendi que a gente precisa só observar, porque às vezes não vale bater de frente, a gente pode ir com o seu jeitinho feminino, com a sua forma e dar o seu recado. E que isso mude cada vez mais, né Camila? Que as mulheres saibam lidar, que elas continuem assim, se destacando, correndo atrás, mesmo que as mulheres tenham muitas vezes uma vida à parte, né? A maternidade, a família e as obrigações que muitas vezes elas podem ser divididas, mas muitas nem sempre são possíveis. Você foi mãe há cinco meses, mais ou menos, tem uma bebê e está ali, né? Se dividindo, se virando nos 30. Como foi a mudança da profissional, da empreendedora, para a mulher hoje, mãe, que tem que se dividir? Eu sempre falo que a gente não tem escolha. Não sei como é que foi na tua maternidade, mas a gente se torna mãe e com a maternidade a gente aprende que os nossos limites não são aqueles de fato que a gente imagina. E um caso muito que as mulheres ao meu redor, minhas amigas, ficaram muito, meu Deus Camila, tu consegue fazer tudo ao mesmo tempo? A maternidade te trouxe um ar diferente? Foi quando eu tenho um outro projeto e o nosso projeto fez um ano e com um mês eu precisei estar no palco. Assim que eu fiz um mês de Antonella, Antonella tinha um mês, a minha outra amiga falou, olha, tu vai para o palco, o que é que tu vai fazer? Eu falei, eu vou, porque Antonella não pode ser uma desculpa, ela tem que ser um motivo, ela tem que ser um propósito. Então eu sempre falo para as minhas amigas que maternidade é uma carga muito forte, mas que a gente precisa ressignificar isso, principalmente dentro do mercado de trabalho. Assim que eu engravidei, eu fiz uma palestra de maternidade e uma opinião que eu tenho muito forte é que uma mãe é a melhor profissional que a gente pode ter dentro de uma empresa, porque não existe uma pessoa que consegue gerenciar melhor conflito, tempo, ver como é que está o ambiente, porque eu não tenho dúvidas que eu sei exatamente o que está acontecendo aqui e aqui. Agora, outros profissionais podem ter essa habilidade, mas essa habilidade maravilhosa acontece na maternidade. Maravilha, e eu concordo. E no próximo bloco vamos conversar sobre esse novo projeto que faz um ano e pouco o Eu Conecto. Nós voltamos já. E seguimos o Mulher em Foco conversando com Camila Dutra, empreendedora, especialista em startups, gestora em proteção de dados, palestrante, mãe e uma das fundadoras da Eu Conecto. Você falou que a Eu Conecto faz um ano e pouco que surgiu. O que é exatamente a Eu Conecto? É um movimento de mulheres? O Eu Conecto é um movimento que visa a conexão. O nome dele, ele por si só já fala. Visa a conexão para a gente, de fato, falar sobre empreendedorismo, empreendedorismo, inovação, tecnologia, porque há um ano e pouco, mais ou menos, eu e a outra fundadora, Camila Telles, então somos as Camilas do Eu Conecto, a gente se reencontrou para, de fato, fazer uma palestra sobre empreendedorismo feminino. E nessa palestra, a gente conversando para trazer referências do mundo da tecnologia e inovação, a gente sentiu um pouco de falta. E como somos pessoas muito inquietas, a gente olhou se não tem referência, a gente precisa empoderar mulheres para ter referência. Porque uma das coisas que eu mais leio hoje em dia é que a gente precisa de referência, seja dentro das empresas, seja dentro da família, para a gente se espelhar e falar, olha, eu estou vendo que aquela mulher chegou lá e eu quero também chegar, porque eu sei que é possível. E, sendo assim, nós vamos chamar agora um depoimento de uma fotógrafa, da Raquel Alves. Ela vai contar um pouquinho como foi participar do Eu Conecto. Olá, eu sou a Raquel Alves, sou fotógrafa. Eu conheci a Camila e o grupo Eu Conecto em 2021, que foi assim que eu cheguei em Florianópolis da segunda vez. Eu recomecei uma vida em Floripa. Eu sou de Minas Gerais, nasci em Minas e morei em Brasília por muitos anos. E quando eu vim morar, eu morei em Florianópolis por dois anos, em 2019 e 2020, veio a pandemia, eu fui para Minas. E quando eu retornei a Floripa, foi quando em 2021, no final de 2021, foi quando eu conheci o Eu Conecto. E como eu estava em um novo momento da vida, eu estava vindo morar em outro local, num ambiente mais corporativo, foi quando eu conheci o grupo. E foi uma oportunidade que eu tive de conhecer mulheres maravilhosas, porque ali no grupo eu tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho como fotógrafa de empresárias e empresários. Eu fiz um network maravilhoso. Nesse momento de vida também, eu tive a oportunidade de ser indicada pela Camila para trabalhar, para fazer um contrato com um restaurante de seis meses. E isso naquela época, quando eu cheguei aqui em Floripa, que estava recomeçando a vida na cidade novamente, eu tive essa oportunidade de fechar um contrato para nós, que somos empreendedoras, nós sabemos o quanto um contrato fixo na nossa área, naquela nossa área que a gente ama, na nossa área de atuação, é importante, né? Então, eu sou muito grata à vida da Camila, da vida das duas Camilas, na verdade, né? O Eu Conecto é realmente um ambiente de muita troca, de uma troca muito rica, e que a gente tem a oportunidade de reconhecer o nosso valor, de levar algo bom para essas outras mulheres, e também de crescer ali, né? A gente tem a oportunidade de crescer. Então, gratidão, Camila. Camilas, vocês são realmente maravilhosas. Parabéns pelo lindo movimento que vocês estão criando. Então, essas mulheres se juntaram e criaram esse grupo, né? E esse grupo, ele foi crescendo, começou aos poucos, duas, depois mais um pouquinho, mais um pouquinho. São quantas hoje? Hoje a gente já conta com quase 500 mulheres, se não tiver mais, porque hoje a organização, ela saiu um pouquinho do nosso controle, né? Porque a gente precisa desse auxílio. É muito importante falar, e eu gosto sempre de falar que as pessoas, às vezes, olham e falam, nossa, mas já tem 500 mulheres, já é algo estruturado, já é algo bom. Só que nem sempre foi assim. A gente começou despretensiosamente num convite para almoçar com 17 mulheres. Então, a gente precisa começar pequeno. Eu sempre gosto de falar que a gente inicia pequeno com um propósito muito grande. E daí a gente vai crescendo. A gente faz encontros tanto online quanto presencial. O online é muito mais para a gente ter essa conexão a nível Brasil, porque a gente não é um movimento somente de Florianópolis, então a gente precisa conectar todas essas mulheres. A gente já teve encontro em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, de forma presencial. E como é que elas interagem, como é que a gente fomenta, de fato, esse empoderamento feminino? A gente tem os grupos e dentro dos grupos a gente sempre traz discussões sobre assuntos atuais, a gente sempre pede para indicação. Então, quando a gente precisa dentro, por exemplo, dentro da X-Plan, eu posso precisar de uma advogada, eu posso precisar de um marketing digital, eu vou no grupo e peço. Então, a gente sempre tenta indicar outras mulheres. Nessa indicação a gente vai fazendo essa conexão, esse networking entre as mulheres para, de fato, elas se empoderarem. Outro exemplo é quando a gente teve o nosso aniversário de um ano, em outubro do ano passado, a gente fez um palco somente de mulheres e somente de conectadas, para, de fato, elas poderem e olharem que o palco é possível para todas as mulheres. Que maravilha, né? E uma mulher também auxiliando a outra. Cada uma tem uma profissão, uma dúvida e também uma forma de incentivo e também nessa era tecnológica, também delas se protegerem. Nós vamos chamar agora um outro depoimento da advogada Débora Van Dressen. Vamos lá? Meu nome é Débora, sou advogada, sou também encarregada de dados na UAB e na Carrasco, e hoje faço um trabalho junto com proteção de dados e tecnologia. A grande importância desse momento vindo da proteção de dados em conjunto com a questão das mulheres nesses projetos está muito mais relacionada com a parte de gestão, né? Porque quem trabalha com proteção de dados não trabalha somente com a parte jurídica, que seria a minha expertise por ser advogada, mas também trabalha com parte de gestão de projetos. E modéstia à parte, eu que trabalho há bastante tempo em empresa, tenho filhos, sou casada, essa parte de gestão é muito bem elaborada pelas mulheres. Então, eu acredito que o crescimento das mulheres nessa área está muito relacionado a isso, mas está também na busca pelo desenvolvimento profissional, que está crescendo cada vez mais e por isso que, além do destaque das mulheres nessa área, há também uma abertura. eu sinto isso diferente de outras áreas jurídicas, que essa parte, tanto do direito digital quanto a parte de proteção de dados, tem recepcionado de maneira muito forte as mulheres, também porque a gente tem bons representantes nessa área. Eu costumo dizer que em todas as áreas que a gente inicia um trabalho, ele só não dá certo quando a gente desiste, né? Então, eu acho que eu sou prova viva disso, eu vivi um processo de afastamento da minha área de 10 anos, eu fiquei afastada do direito, do jurídico, e quando eu voltei, eu voltei de cabeça, de fato, nessa área. E por ser uma área nova, é uma área que tem muito espaço, é claro que para as pessoas que realmente querem estudar, perseverar e seguir nesse caminho, buscando não somente para si, mas buscando também para a sociedade, para dar em troca esse cuidado com a cultura da proteção de dados dentro das empresas e também dentro da nossa sociedade. Essas mulheres se auxiliam e mesmo elas se empoderando de alguma forma, sempre há uma troca, né? Nessa conexão. Seja ela presencial, seja ela virtual e também serve de exemplo. O mundo hoje está meio complicado, né? A tecnologia veio para ajudar, veio para ajudar, mas também a gente tem uma demanda de problemas, né? De proteção de dados, de segurança. Vamos dar um exemplo aí das contas de rede social clonadas, daqueles aplicativos que sugam as suas informações, como acontece todo ano, aquele aplicativo da moda, né? Todo mundo vai lá, ano passado teve aquele do avatar, a pessoa... É um problema que as pessoas precisam conhecer mais. E mesmo quem entende tecnologia, também pode ser pego. Já aconteceu com você, Camila? Já clonaram alguma conta sua? Minha, nunca clonaram, mas já clonaram do meu irmão. E eu achei muito engraçado que vieram pedir aquele golpe do WhatsApp, assim, e daí eles vieram lá, mas tem como me mandar um dinheiro? Aí eu olhei e falei assim, ah, ele provavelmente viu que eu sou irmã e tudo mais, e eu falei assim, nossa, está bem caro aí na Disney e tudo mais, para ele receber informações falsas, e se ele for aplicar o golpe com outra pessoa, para ele replicar essas informações falsas e as pessoas saberem. Mas eu gosto sempre de trazer, como eu trabalho com privacidade e proteção de dados, que esses acontecimentos, eles vão acontecer com todo mundo, principalmente dentro das empresas. Não é se vai acontecer, mas quando vai acontecer isso. Então, pequenos cuidados são sempre bons, para as pessoas físicas, para as mulheres que estão assistindo. Quando a gente tem o nosso WhatsApp, a gente pode fazer verificação de duplo fator, que é mais difícil que os nossos dados, que o nosso WhatsApp seja clonado. É muito importante que a gente tenha uma senha mais forte. Ai, Camila, mas é muito chato, eu esqueço. Mas assim, às vezes pouca coisa, só letras e números, às vezes, e a gente vai ganhando essa consciência de segurança e privacidade. E não abrir também links que desconhece, né? Não colocar muita informação de nome completo nesses canais de comunicação, muita fotografia, sempre tem alguém ali de olho para a maldade. Que mundo é esse, né? Que de repente se abriu e ele é virtual, mas acaba acontecendo isso. Mas um lado vantajoso nesse setor tecnológico é que hoje você pode estar aqui trabalhando para uma empresa do outro lado do mundo. Isso é fantástico, né? Há pouco tempo não acontecia. Também forçado também pela pandemia. Isso é maravilhoso, né? Você pode prestar o serviço sem precisar sair de casa. Eu vejo que essa parte online para mim é uma das melhores. Como a gente já falou da maternidade, da pequena Antonella, hoje eu consigo trabalhar de casa, consigo ver todo o crescimento da Antonella, estar mais presente com ela do que se eu fosse trabalhar numa empresa tradicional, ter que sair todos os dias de casa. Então, isso é um benefício que a gente trouxe para os profissionais. Outro exemplo dentro da Xplan, eu também atendo o Brasil inteiro sem ter sede em todas as cidades, em todos os estados. Então, eu vejo que essa parte híbrida online, da gente ter um pouco mais de qualidade de vida, faz muito sentido essa transformação. Muitas vezes, você não precisa ficar horas numa empresa e bater ponto, né? É a sua produção que é importante, o que você leva para a empresa. Sem falar também que, de uma forma econômica, né? Muitas empresas estão economizando espaço físico, aluguéis, computadores, telefones celulares, porque você está trabalhando em outro local. Até tomando um café, de repente, numa confeitaria, você consegue estar trabalhando e produzindo isso, não tem o menor problema. O mundo realmente mudou. Camila, o que você pode dizer que a pandemia trouxe de ruim e de bom, embora essa pressa toda, todo mundo querer entender, precisar entender, mas dá para dizer, assim, um exemplo de cada com relação à tecnologia? Eu vejo que, de ruim, a gente teve falta de consciência, né? Das pessoas, da coletividade. A gente ganhou um pouco, mas a gente viu que muita gente não tem essa falta de coletividade, porque muitas vezes eu não vou passar mal com o Covid, mas a senhorinha que eu vou tocar no mercado, ela pode passar mal. E de bom, eu vejo que foi essa implantação da tecnologia mas principalmente o olhar interno da saúde mental, da saúde física, que as pessoas antigamente não tinham esse olhar, tiveram que ter de forma obrigatória, mas que isso trouxe impactos bem grandes dentro do mercado tecnológico. E de saber que a vida também, a vida é hoje, é o que vivemos a cada momento. E procurar dar valor a pequenas coisas, que realmente tem valor. são elas que têm valor. Camila, para as mulheres, já falamos de preconceito, existe, mas isso está mudando. Para as mulheres que vão agora começar uma carreira, escolher um curso universitário, um curso preparatório, profissional, e elas decidem escolher a tecnologia, já vão direto por ali. Que conselho você daria? o que você se surpreendeu? O que você acha que essa mulher vai encontrar lá na frente? Eu acredito e, assim, falo com que eu vou lutar e estar lutando cada vez mais para a gente ter um maior número de mulheres dentro do mercado de tecnologia. Se você sentir essa dificuldade, essa mulher que está entrando agora, entre em contato comigo, chama o Eu Conecto, a gente está ali como uma rede de apoio também, e você vai encontrar muito desafio, mas eu vejo que muitas vezes o desafio está ligado com o medo e eu trago o medo ou ele te paralisa ou ele te impulsiona. Então, tenta trazer esse medo para te impulsionar, para sempre querer um desafio a mais, querer ir atrás, porque se ninguém fez, alguém vai fazer, por que não você? Maravilha, né? Vá com medo, mas vá. E seguimos em frente aprendendo sempre. Camila, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada, Isabela. Obrigada. Obrigada. Obrigada.